Aquele pique família, a mulher que DNA passando aqui pra deixar pra vocês Podcast 002 Light, Hit Mid Carnaval, valeu? Muito ritmado, e lembrando, pra quem quiser me contratar, é só chamar no seguinte número 970191042, falar com a Gabi diretamente do estúdio Funk Maia, valeu? Então, como prometido, Podcast 002 Light, totalmente light Hit Mid Carnaval, então vamos começar nesse pique, ó Vai começar o Podcast 002 Light, do DJ DN, o Astro então solta aquela ritmada quando o VC passa Que maravilha, mas que delícia, quando elas vêem o DJ DN, te lançar na mão, como a trabalha, elas se agitem É isso, é isso, isso é só o começo, muita coisa que vai rolar, e lembrando que é totalmente light Vamos começar, véi? Vamos, 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 vamos Então chama, chama, chama Ela vem na cavalgada, toda tatuada Tá mexa mexicana Tá mexa mexicana Então chama ela que ela vem Vai chaca, vai chaca, vai chaca Toma, 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 Trash novinha sinta pra valer Se sinta a sua vontade aqui no baile A hora é essa E na favela vem liberação de... Aqui no baile Totalmente late da mo... Liberar pro DJ Danny Vai liberando aí, amor! Vai liberar pro DJ dele! Senta, senta a rebola, se arrebenta, na favela aqui no baile, tem liberação de... Puxa, amor! Senta a rebola, se arrebenta, na favela aqui no baile, tem liberação de... Senta a rebola, se arrebenta, na favela aqui no baile, tem liberação de... Se você ficar cansada, você deixa um paruco! Tu vai quicando uma vez! Fica de novo, fico uma vez! Fica de novo! Fica de novo! Se você ficar cansada, você deixa um paruco! Se você ficar cansada, você deixa um paruco! Fica uma vez! Fica de novo! Isso, é só o começo, é só o começo, deu pra ver que o bagulho vai ficar gostosinho, só lembrando que é totalmente light, tá? DJ TN, o Astro, solta a p***! Tum, 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 tum Desfrega, esprega, ela pra se esfregar Desfrega, esprega, ela pra se esfregar Desfrega, esprega, ela pra se esfregar DJ D.N. o Astro Solta a porta, 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 porta Ô DJ do baile, sabota ela porque ela é só maladra Deixa as doidona que ela é pra agonhar E depois que elas entram na onda Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda Bota, bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda Carnaval tá vira aí Carnaval chegando, ai meu Deus e agora? Já tô vendo Só quem tá solteiro tá Tá namorando nessa hora Chora, mas quem tá solteiro é só Carnaval chegando Ai meu Deus e agora? Já tô vendo minha dignidade e indo embora Tá namorando nessa hora Sempre chora, mas quem tá solteiro é só PAULA Firstly S300 Ela éekora PAULA LePOLA 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 REPOLA brilho É bola alente Passa tudo na primeira vez Pra ta rafa em mim E a ta ta rafa em mim É bola alente Passa tudo na primeira vez Rebola, 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 rebola Eu vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Eu sei se eu tenho, as lona novinha, ataca tudo Tô pela balinha, só pela cê tá Tô pela balinha, só pela cê tá Tô pela balinha, só pela cê Ritmi dos cri Tô pela balinha, vai jogando KSL DJ no palinho, vai socata, vai socata Pintão, pintão Vem jogando, canovinha Vai jogando, KSL DJ no palinho, vai socata, vai socata PSL DJ no palinho, vai socata, vai socata Eu vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Coloque e ser a DNI, o astro na novinha Ataca tudo Tô pela balinha, só pela cê tá Pintão, 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 pintão Vou no chão, fico de pato, vou sentando e rebolando Vou no chão, fico de pato, vou sentando e rebolando Vou no chão, fico de pato, vou sentando e rebolando Devagar, devagarinho, ela vai pra baixo Devagarinho, ela vai pra cima, tá tomando o MP Pra subir a adrenalina, devagar, devagarinho, ela vai pra baixo Devagarinho, ela vai pra cima, tá tomando o MP Vou no chão, fico de pato, vou sentando e rebolando Ela já me oculta, botei derreto, vou catucar, dando tapa no vento Vou sentar, 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 sentando e rebolando Vou sentando e rebolando, vou catucar, dando tapa no vento Essa daqui eu não posso deixar de tocar Alô Yuri 22, tamo junto, mais um da firma papai Só para tudo não se envolver O metalado, o camufalo, o pentão que foi aberto Se eu for no baile do cabelo, acho que é o filho meu Se eu for no baile da serra Não chama a tropa, chama Vagabundo, safado, só quero comer minha filha, esse mau elemento E eu vou, eu vou, tá lá em tu, porque hoje eu tô tarado Hoje eu vou, tá lá em tu, porque hoje eu tô tarado Desce, desce, talarica, coabo, coabo na minha Não me arranha nem me morde As talarica de plantão Descobre, desce, desce, talarica, coabo, coabo na minha Não me arranha nem me morde, senão a fiel descobre Ela vai subir, ela vai descer, ela vai, vai, vai descer Vai ter que descer Vou me segurar Se não me encarar, senão vou me apaixonar Só por você, a lua é do lar E as estrelas vão para não se amar Vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, senão vou me apaixonar Só por você, a lua é do lar E as estrelas vão para não se amar Desce, desce, talarica, coabo, coabo na minha Não me arranha nem me morde, senão a fiel O que é respeitar, mané? O que é respeitar, mané? O que é respeitar, mané? A neguinha quebra tudo Vem, vem, vem Mota do meu cavalo Vai, vai, meu cavalo Mota do meu cavalo Mota do meu cavalo E ela vem da cavalgada Entra em desespero Popotana, popotana Vai, 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 entra em desespero Há pedido, há pedido Oi, Amber Oi, o quê? Apresente-se Sem pensar Apresente-se Ok O novo hit das amigas Agora vou te mostrar É a queixa que faz o reverence É a luna que vem pra jogar Chabulha 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 Na jogadinha do chabulha Esse jeito eu sei que tu faz Bota na jogadinha do chabulha Botando a mão na amiguinha Faz o trenzinho das gostosas Bota na jogadinha do chabulha Tá dançando de costas Então encosta, encosta Joga pra trás Encosta, encosta Nós menina que tá dançando de costas Bica de lica de lado Buma Bica de quatro Bota, 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 bota Bota ou não bota Bota ou não bota Vai tomar a botada aí, ó Tudo lá Bota, 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 bota Bota, 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 bota E tu faz stories, ponta no meu lado a cara Só se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Maneirinho, maneirinho, maneiro Só dá medo, eu saio Tocando escova e as beats jogando na cara Na mirada do peixe da cama, nós metemos Se panar, se tromba, nós melhor exemplo E tu faz stories, ponta no meu lado a cara Me acustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curti na noite, anda com as amigas Achei interessante, tu dá de volta, aproveita o momento do que a vida Quer motel de luxo, entra, não é eu volto, eu vou te levar por um A galera vai, bota o Instagram, se não pega com os meus contatos Vamos viver o momento, que eu do tanto, se bota aqui com o teu macete Aproveita e faz um papozinho, aproveita e faz um papozinho Enquanto o bicho é do estroba, na piroca tu rebola a lança Aproveita e faz um papozinho, aproveita e faz um papozinho Enquanto o bicho é do estroba Vamos de marcação, morro do Guara, trem com morro do Guara Morro do Guara, trem com morro do Guara Tu tu tá vendo o Hot Wheel, eu vou passar essa rana aí Tu tu tá vendo o macarrão, ele que tá na cor de sal Que te pega, que é duro Que te pega, que é duro Vê no TikTok, ó A tropa, a tropa A tropa, a tropa Elas passando, olhando, gostando, sorriu Elas querem sentar pro Hot Wheel Elas passando, olhando, chamando atenção Elas querem sentar pro macarrão Elas querem sentar pro macarrão Elas querem sentar pro macarrão Vamos de marcação, morro do Guara Vem com o Morro do Guara Morro do Guara Vem com o Morro do Guara Tu tá vendo Hot Wheel E o que tá comissão Tu tá vendo Macau Explana pra tua amiga aí que saiu o podcast light Valeu, tudo que rola no baile do DN, tá amor? Oi Lacoste, uniforme da tropa cabelo Ritmi de carnaval, ó Lacoste, uniforme da tropa cabelo Na régua tão serosa Ela quer o DN que faz gostoso Faz gostoso, faz gostoso Ela quer o DN Chama A mais pedida da tropa É o Delano mandando pra elas Que senta Que estorrega Que senta Que estorrega Que estorrega Que estorrega Que senta Que estorrega Oi Lacoste, uniforme da tropa cabelo Na régua tão boa de serosa Lacoste, uniforme da tropa cabelo Na régua tão boa de serosa Ela quer o DEL DEU 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 DE Isso aqui se love e se amar Alô LG, tá aí, tamo junto Alô Marlo, alô Marlo Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi, mas que deu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no novo É assim, vem pra escolinha Joga, joga, joga Vem, vem pra escolinha Joga, joga Vem, vem pra escolinha Joga, joga Vem pra escolinha Tem que respeitar a merda Nota 10 pra você Nota 10 pra você Nota 10 pra você que sentou muito firme pra ver Os pachá que te chamou Vem pra cá sua danadinha Vem pra cá sua danadinha Vem ferver Vem sentando No colo dos cria Vem fervendo Vem sentando No colo dos cria Vem sentando Me olhando No colo dos cria Vai sentando Rebolando No colo dos cria Vai sentando Rebolando Você pode ser gostosa Você pode ser novinha Você pode ser gostosa Você pode ser novinha Vem ferver Vem ferver Sentando No colo dos cria Sentando Rebolando Vem no colo dos cria Sentando Rebolando Vem no colo dos cria Vai Vai Senta meninita 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 Menina Vai Vai Senta Meninita 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 Ela é rica Paz Quer usar o lançar Do santa mar Colocou o peito de silicone Tomei o melzinho Hoje não vai trançar Vai ser total Ainda beber Se fuma Fuma No céu Meu cabelinho Meu cabelinho Vem ferver Vem ferver Eu não lucro Batei o bobo E o trega Você sabe Eu sou Não consegui Original Com Que ser mais caro Do que me Não tem De bala No frente Eu nem sei o nome Dela Será que ela é gp Ela é rica Paz Quer usar o lançar Do santa mar Colocou o peito de silicone Tomei o melzinho Hoje não Vem Mais um Ainda beber Fuma Fuma Será que o pai Dê lá sabe Que ela faz Seuna Paz Que ela é gp Que ela é gp Não Desculpa É vindo pra minha bota? Eu quero Entrando na nave Ai, para Ó, arranho minhas costas quando eu passei com a minha tropa Teve no suporte, meu bolso, somou várias notas Emoji babando na minha foto Chama ele aí, vai Fala baixinho Ai, pera Olha pra mim Chama Fala meu nome Ai, pera Chama ele, ó Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas cortem Sabe que a trava é uma certa bem Os caralhacos estão na moda ainda Provou uma vez, agora quer o tempo em mim E o que? Ai, pera Surra baixinho Ai, pera Gere pra mim Ai, pera Vala baixinho Ai, pera Seu safadão Tem que respeitar a mané